Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Nilce, Nilce Freitas, do canal Nilce Freitas. Estou aqui cumprimentando todos vocês. Pela graça de Deus, amanhecemos vivos mais um dia, pela misericórdia do nosso Deus. Estamos aqui porque Deus tem nos sustentado. As misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez. Sobre as nossas vidas, né? Que é motivo pra gente glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Deus permitiu mais esse dia lindo, maravilhoso. Esse amanhecer cheio de esperança que Deus permitiu que raiasse pra nós, né? Então, nós queremos agradecer por essa noite de sono que nós tivemos. Esse descanso maravilhoso. Essa manhã ensolarada, gostosa, né? Então, eu cumprimento todos vocês. Está tudo bem, né? Hoje é sexta-feira, né? Último dia da semana. Motivo de muita alegria, né? Porque hoje, pessoal, nós estamos aqui para contar pra vocês. Aqui, a vovó Geralda. Todo mundo conhece ela, né? Vovó Geralda hoje está muito feliz. Sabe por quê, pessoal? Ela está completando 85 anos. Hoje é aniversário dela, pessoal. Olha ela aí. Olha aí, vovó Geralda com mais um ano de vida. Olha que bênção. E na oportunidade, pessoal, quero pedir pra vocês que ainda não são inscritos no nosso canal. Se inscrevam pra nos ajudar. Se inscrevam. Deixa o seu joinha pra nos ajudar. O seu like, que é muito importante. Assista os nossos vídeos até o final, pra que a gente possa conseguir, né? As nossas 4 mil horas no YouTube. Se Deus quiser, a gente chega lá, né? Não vamos desanimar, não. Deus está com a gente. Vamos trabalhar direitinho. E a gente vai chegar lá. Então, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final. Curtam. Compartilhem com seus amigos, se você gosta, ok? E deixem um comentário. E a vovó Geralda quer agradecer, viu? Por conta que ela está fazendo hoje 85 anos. Ela quer falar um pouquinho com vocês. Verdade, né? A vovó Geralda hoje está bastante feliz, muito alegre. Porque essa oportunidade tão grande, né? Que Deus tem me dado. Esse motivo, meu Deus, de estar completando os 85 anos. Com muita alegria, com muita saúde, muita felicidade, muita disposição. Estou muito feliz com o que Deus tem feito na minha vida. E eu quero dizer pra vocês, se tem alguém aí, vem me dar os parabéns. E tchau pra vocês. Pessoal, a vovó está perguntando se tem alguém aí pra dar os parabéns pra ela, pessoal. Ela quer que vocês mandem mensagens pra ela, que vocês comentem. São 85 anos, né? Todo dia que a gente faz 85 anos, não. Olha que gracinha dela, ó. Sorridente, feliz, lúcida, cheia de vida, cheia de saúde. Né, mamãe? Fala com o pessoal. Manda beijo, mamãe. Manda beijo pro pessoal. Manda abraço, mamãe. Um beijão. Pra todos vocês. E não esqueça. E com muito carinho. Mamãe, fala com eles. Não esqueça de mandar os parabéns. Porque a vovó Geralda tá muito feliz de saber que vocês estão conhecendo a vovó Geralda, o jeitinho dela, o dia a dia dela. E não é diferente, não. Eu sou essa pessoa que vocês estão me conhecendo o dia a dia. Só isso aqui, o dia inteiro, alegre, ardente, mexendo, feliz demais. É verdade. Então, não tem só que agradecer. Alô, pessoal. Fica com Deus, viu? Despede, mamãe. Fica com Deus todo mundo. Deus abençoe, tá? Até o próximo vídeo. Todos com Deus. A paz do Senhor Jesus pra todos. Com Deus. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau.